Eu me chamo Edivaldo, sou candidato do PMDB com o número 15.511. Eu acredito que o mandato de vereador é da população e que esta mesma população deve expor suas ideias para que seu representante possa lutar para que sejam executadas pelos dirigentes do Executivo Municipal, fortalecendo a credibilidade do parlamentar e resgatando o que é de direito mais elementar que é a cidadania. Por isso, no dia 1º de outubro, eu conto com o teu apoio e com o teu voto. Edivaldo, 15.511.